Música Alô rapaziada do Toque de Prima, eu Renan Dias novamente trazendo aqui mais um amigo, parceiro, grande Fabião Fábio, estou com o pessoal do Toque de Prima aqui para ouvir você, o pessoal que não te conhece aí, fala um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória no futebol Bom, eu sou o Fábio, tenho 25 anos, comecei desde o infantil, juvenil, juniors, profissional B e agora pelo profissional já há 4 anos Toda a trajetória, mas também passei por Peneiras e cheguei aos 14 anos aqui no Palmeiras E, pô, a vida não é fácil, nem a mais do meu atleta, né, profissional Sabe o que eu queria pegar esse ancho aí, Fabião? Eu queria perguntar, muita gente não sabe, mas a dificuldade, o trabalho dia a dia Que é você iniciar lá embaixo no infantil, toda a disciplina que tem que ter, que é exigido dentro do clube Junto com os profissionais, preparadores físicos, preparadores de goleiro, no caso do Fábio Desde pequeno até hoje chegar o sucesso aí com o Fábio hoje no timeado Palmeiras, né, já atuou, já fez boas partidas Fabião, fala um pouquinho dessa trajetória aí, desde o infantil até onde você tá Quantas, foi fácil? Não, não foi fácil Na vida nada é fácil, né, ainda mais pro goleiro O goleiro é o primeiro a chegar e o último a sair, é de leis, de futebol E, pô, comecei com meus 14 anos aqui no Palmeiras Passei com o Tiro, com o Enio, com o Bruno, com o profissional V, com o profissional agora E, pô, sempre, desde os meus 15 anos, na época que o Carlos Passei deve puxava a gente pra ir Se acostumando, se habituando com o profissional E eu gostei de ir se amadurecendo, porque o goleiro tem que, ele é uma posição diferente Tem que se amadurecer conforme o tempo E é assim É verdade, o Fabião, além de ser um grande profissional, uma grande pessoa, um grande amigo aí Que faço questão, é um prazer pra mim, hoje, estar recebendo aqui E esse alô pro pessoal do Tocos de Prima